Com cada dia mais opções modernas e revolucionárias desta categoria, hoje eu vou mostrar para vocês algumas picapes para não comprar zero quilômetro e o motivo porquê de cada uma delas. Esse é o Garage 2.0. Chevrolet S10 Intermediária que perdeu a segunda posição no ranking para a nova geração da Ranger, a S10 é uma caminhonete muito confiável e conhecida por ser boa tanto na cidade quanto na rodovia e também no circuito fora de estrada, em que a Chevrolet manda muito bem. A S10 hoje em dia já não está mais sendo uma boa opção no mercado por alguns motivos e um deles é a sua desvalorização, onde desde quando a Chevrolet reposicionou seus preços, a caminhonete acabou desvalorizando absurdamente nos últimos três meses e acabou gerando uma instabilidade da sua tabela FIPE nos últimos tempos. Outro motivo que não faz dela uma boa compra é porque a mesma irá ganhar uma atualização profunda nos próximos meses, inclusive a nova S10 2025 já está em fase final de testes aqui no Brasil. para ser lançada no primeiro trimestre de 2024, ou seja, se a picape atual já tem desvalorizado bastante perto da concorrência, o modelo novo vai fazer com que quem adquirir ela hoje perca muito dinheiro num curto período de tempo com a chegada da nova S10 renovada. Apesar de não ser uma boa compra, a S10 tem alguns atrativos e um deles é a sua excelente motorização. Temos um 2.8 turbodiesel de 200 cavalos e 51 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração 4x4. Em preços, ela também é das mais baratas, custando entre R$ 221.400 e R$ 299.900 para a topo de gama High Country. Mitsubishi L200 Picape de porte médio japonesa, a L200 começou a vender mais em 2023, porém, mesmo assim, ela não consegue botar medo nas líderes Toyota Hilux e agora Ford Ranger. O modelo hoje é dividido por duas linhas, sendo a L200 Triton mais antiga, aquela que foi lançada em 2017 com uma cara de carro indiano, ocupando as versões mais baratas do lineup da picape, e o modelo novo, que veio em 2020, assume as configurações intermediárias e mais caras da mesma. A Mitsubishi tem essa mania de manter sempre duas gerações, ou melhor, dois modelos de uma picape toda vez que ela lança um novo. Bom, com a recente confirmação de que a montadora trará em 2024 a nova geração da L200 que foi recém-lançada lá fora, inclusive se vocês quiserem ver o vídeo dela, eu coloquei aí nos cards para vocês, o modelo mais antiguinho, aquele com cara de Maíndra, sairá de linha no próximo ano, e já sabe, né? Se a Mitsubishi já desvaloriza estando em linha quando sai, então? A picape, que já não oferece quase nada para o consumidor, afinal estamos falando das duas versões mais focadas no trabalho fora de estrada, já não tem nem tantos argumentos de venda como zero quilômetro, fora de linha, e com vários anos nas costas então, afinal estamos falando de um carro de 2017, a picape acaba não animando para a compra. Em preços, os modelos antigos da L200 são vendidos por aqui hoje, partindo de R$ 246.990 e atingindo os R$ 256.990, tendo como principal diferença entre as duas versões a transmissão automática de seis marchas que equipa a mais cara. Galera, eu sou o Ian do canal Garage 2.0, e eu vou convidar vocês para se inscreverem no meu novo canal, falando especificamente sobre lei da tração e tudo o que envolve esse tipo de assunto. Então se você curte, não se esquece de se inscrever no meu canal 1 em 1 milhão, que é o primeiro link aqui da descrição. Renault Oroch Picape Compacta que inaugurou este segmento de caminhonetinhas derivadas de SUVs, a Oroch surgiu em 2015, porém, nunca chegou ao estrelato como suas outras rivais, Fiat Toro e Chevrolet Montana. A francesa vem baseada na primeira geração do Duster, e sempre foi muito pelada em relação às concorrentes, e infelizmente, isso se mantém na linha atual, tendo visto que mesmo com a reestilização sofrida no ano passado para a linha 2023, a Oroch acaba não entregando muitos equipamentos desejados pelos clientes e que já estão disponíveis na concorrência. A picape da Renault não é uma boa compra por ser a menos procurada quando zero quilômetro, isso faz com que ela tenha a maior depreciação do mercado, fora que a Renault anunciou nesta semana que está em desenvolvimento de sua nova picape, a Niágara, modelo que substituirá a Oroch. Afinal, a marca não quer mais ter relações com produtos Dacia, e tendo em vista que o Duster, que dá base a Oroch, é um Dacia, automaticamente a Niágara vem para enterrar a picapinha francesa atual, que não faz sucesso no mercado. Outro ponto negativo é que a Oroch só é uma boa opção na versão topo de linha Outsider, afinal, ela que traz um motorzão 1.3 Turbo Flex de 170 cavalos e 27,5 kgfm de torque e transmissão CVT, enquanto todas as demais saem com o fraco e beberrão, 1.6 aspirado que nem opção de transmissão automática tem. Mesmo com preços competitivos, para a única versão que interessa, é claro, que no caso é a Outsider, que custa R$ 149.400, o carro não vale a pena por ser inferior demais à concorrência, e correr o risco de ter uma desvalorização ainda maior quando a Niágara chegar por aqui. Volkswagen Amarok Picape média alemã, a Amarok já viveu dias de glória aqui no Brasil, quando chegou com a sua motorização V6 em 2018, porém, hoje completamente defasada e até com preços promocionais até que agressivos, de R$ 230 mil para a versão de entrada com motor V6, tudo isso não fez a Amarok ter o interesse de novos compradores ou um aumento em sua procura geral. O efeito Ranger foi grande e a Amarok sentiu, perdendo praticamente toda a sua procura para as versões de topo que eram forte da marca, já que a caminhonete da Ford é muito mais completa em todas as versões, enquanto a Amarok é um gol mal acabado que não entrega nada de conveniência para um carro que ultrapassa os R$ 300 mil nas versões de topo. Outro fator que faz dela uma compra ruim é que a mesma está passando por uma atualização, assim como a S10, e o modelo sofrerá uma pesada reestilização, alterando consideravelmente o seu visual exterior para a atual linha de design da Volkswagen, mas também principalmente na parte de dentro, ganhando mais equipamentos, já que o golzão não tem nada. A nova Amarok reestilizada chega por aqui no primeiro semestre de 2024, com novidades em praticamente tudo, menos na mecânica, que é ótima, mantendo apenas opções com o 3.0 V6 turbo diesel de 258 cv e 59 kgfm de torque, com transmissão automática de 8 marchas e tração integral. Em preços, hoje a Volkswagen Amarok pode chegar a custar R$ 337.280 na versão topo de gama Highline Xtreme V6. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessas picapes que não são boa compra zero quilômetro hoje? Comenta aí embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho